Uma mulher de 29 anos foi presa depois de esfaquear um homem governador Valadares Espia Lamonier. Vai ser um canivete tático, hein, Jairão? Cruz credo. Aí corta, hein? Segundo a Polícia Militar, a motivação está ligada à vítima ter provocado a mulher com ofensas. Ela não gostou e cometeu a ação criminosa. É, uai. Olha lá, uma faca e um canivete. Olha o canivete tático que eu falei aí, ó. Foram apreendidos. O sargento Marcelo Guimarães participou da ocorrência. Ah, ele vai contar como é que foi isso aí. Põe ele pra falar, Jairão. A mulher estava em uma barraca de ambulantes. Esse senhor, né, essa vítima, estava insultando essa mulher. Ela ficou nervosa, às vezes entraram em luta corporal. Ela tinha um canivete. Desferiu um golpe com esse canivete nele. E produziu uma lesão corporal cortante no peito dele, bem profunda. Mas ele passa bem e não corre risco de morrer. Ele estava ofendendo ela, né, e a princípio ele queria conquistá-la. Mas, por mim, ela se sentiu ofendida e desferiu esse golpe nele. E aí E aí